Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, no vídeo de hoje a gente vai saber algumas curiosidades sobre o multitap do Mega Drive em especial edição da Tectoy, a gente vai comparar a versão da Tectoy lançada apenas no Brasil com a versão americana claro né, esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos relacionados aos multitaps já lançados para o Mega Drive e é claro né, eles não são todos, todos esses que estão aqui não são todos que existem né, mas são alguns em particular da minha coleção então, bora lá! Eita, o zão caiu tudo Brasil! E aqui, primeiro round, comparações de caixas, então vamos lá, qual é a caixa mais bonita na sua opinião? A caixa brasileira da Tectoy ou a caixa americana? De primeira instância, sim, no meu ponto de vista, a caixa americana, ela é mais bonita que a caixa da Tectoy porém, existem os detalhes né, o SEGA e o logo da Tectoy está bem mais destacado aqui do que apenas só o logo da SEGA aqui vale ressaltar que a da Tectoy vem escrito né, adaptador para até 5 jogadores e esse multitap é apenas para 4 jogadores olha só, mas colecionador eu estou vendo 4 entradas, sim, mas eu já vou chegar lá e vou explicar para vocês nessa parte de baixo aqui, eu ficaria com a parte da Tectoy porque ela mostrou aqui Team Player eu acho que ficou bem mais destacado que o SEGA Genesis aqui né, na parte de trás, olha que interessante né a Tectoy ela também destacou com o vermelho e aqui o videogame ele já é preto, com os controles pretos, multitap, tudo preto com fundo preto e aqui não, aqui ficou o videogame ficou bem mais claro, vale ressaltar também que aqui eles colocaram um controle arcade como a Tectoy não produziu o controle arcade para a Mega Drive né, ficou apenas os controles básicos mesmo de 3, de 6 botões né, tem esse pontinho também que eu achei bem legal né, aqui tem um pontinho aqui em um branco e um amarelo na parte de trás eu ficaria com a da Tectoy né, vale ressaltar que a da frente também ficou bem legal nas laterais né, infelizmente né, o do Genesis acabou levando né, na outra lateral também o Genesis também acabou levando e agora a gente vai fazer uma comparação dos multitaps caras, quando eu era pequeno eu bati a cabeça com força na pedra, aí eu levantei, olhei para os lados assim eu falei, carai borracha, que da hora mano, eu preciso de dois multitaps caras, antes de eu fazer a comparação eu queria mostrar para vocês uma curiosidade o porquê que eu tenho dois multitaps né, e detalhe, uma das caixas como você pode ver, essa daqui já está aberta tá e essa caixa aqui, ela está lacrada da época, essa daqui eu estou calmo e essa daqui, essa aqui é o especial, essa daqui ela vinha nova versão colecionador, como é que você não sabe, como é que você sabe que não tiraram a nova versão dessa daqui porque eu já vi caixas dessas sem esse adesivo, então por esse simples motivo aí de colecionismo eu acabei pegando dois multitaps, um porque vem com a etiqueta escrita nova versão e esse daqui a primeira versão cara, você deve estar pensando, colecionador, isso aí é loucura sua não, porquê? essa versão que está lacrada, você pode ver que ela tem dois selos de qualidade aqui e o que seria esse selo? ele indica para você procurar jogos que tenham esses dois selos que são jogos compatíveis com o multitap e essa primeira versão só tem um selo vale ressaltar que essa versão é um adesivo que foi colado aqui a Tectoy na época colou um adesivo aqui eu não sei bem exatamente o porquê que colaram, mas está colado e aqui eu mostro para vocês os dois multitaps isso que eu gosto de falar para vocês aqui, o multitap da Tectoy versão brasileira e a versão americana, e o que muda? logo de cara a gente já vê que o multitap da Tectoy ele tem mais de um metro de cabo emoções fortes podemos sentir e detalhe, esse da Genesis ele tem dois cabos que ocupam as duas entradas colecionador, essa versão da Tectoy então ela é inferior não dá para jogar, tem algum problema, fizeram errado o que aconteceu aí? caras, eis que eu te digo, lembra no comecinho do vídeo que eu mostrei que o multitap da Tectoy dá para você jogar de 5 pessoas e esse aqui só dá para jogar de 4 pessoas você colocando 4 controles aqui você ligando na entrada do Mega Drive ainda te sobra uma porta aqui faz você jogar jogos de 5 pessoas e um dos jogos é o Columns 3 e se alguém quiser assistir, olha só o card acima emoções fortes podemos sentir aqui agora olá Tectoy o colecionador e se eu pegar 4 controles sem fio ele vai funcionar nesse multitap da Tectoy e a resposta é não por quê? porque o adaptadorzinho ele não entra perfeitamente ele não se encaixa e o colecionador, mas por que não se encaixa? porque se você olhar aqui tem um pequeno pedacinho de plástico atrapalhando é tipo meio milímetro de centímetro a mais que não deixa o adaptador encaixar tudo 100% e aí ele fica bambu para funcionar teria que tirar a carcaça e colocar aí funcionaria os 4 controles da 8-bit do e para você que chegou até aqui agora nesse vídeo hashtag põe no comentário hashtag multitap do cacetinho vermelho emoções fortes podemos sentir aqui agora colecionador que multitap que é esse colecionador ele é mais bonito aparentemente bom, essa daqui é uma versão europeia exclusivo lançada apenas na Europa e por isso que ele vem com esse adaptadorzinho vermelho seria uma das últimas versões de multitap já lançadas para a Mega Drive porém o cabo é menor é até mais grosso tem uma lombadinha aqui no da Tectoy não tem ponto positivo para esse multitap europeu mas se eu fosse escolher pela beleza eu ficaria com o multitap europeu que ele segue o mesmo design do japonês ou pela praticidade o da Tectoy porque o cabo é gigantesco agora a gente vai fazer uma comparação com o multitap japonês o primeiro modelo já lançado para a Mega Drive e é claro, um convite especial para você cara, se inscreva no canal do 1 Colecionador que aqui você vai acompanhar de todo um todo de toda essa energia positiva do universo do Mega Drive e é claro, se você quiser colaborar com mais dessa alegria seja membro do canal do 1 Colecionador então, sem mais delongas, bora lá e de um lado temos o multitap da Tectoy e a versão japonesa o primeiro lançado para a Mega Drive caras, tecnicamente eles são iguais a única coisa que muda é que o multitap da Tectoy ele tem o cabo maior e esse aqui é semelhante também a versão europeia a versão europeia copiou ele só mudou a hashtag do cacetinho vermelho e esse é o original, o primeiro de todos e esse é a versão brasileira da Tectoy e aí, qual é o melhor multitap do Mega Drive na sua opinião? o americano? o japonês? o europeu? ou o da Tectoy? alá Tectoy! o multitap da Tectoy sim, claro ele provou ser o melhor que todos os outros multitaps pelo maior quesito que eu acredito que seja o cabo maior a versão brasileira deu uma melhorada porque os japoneses eles fizeram com o cabo curto e aí a Tectoy falou não, vamos fazer mais longo sendo assim o multitap ele fica mais longe do videogame e mais próximo do sofá onde a pessoa está sentada onde a galera está sentada né e é isso galera eu vou ficando por aqui vou pedir para você se inscrever no canal e agora e é nóis né já se inscreve e assista os últimos vídeos do colecionador Mega Drive o passado é agora eu vou mandando um salve aqui para os membros do canal Douglas Farias Vizinho It no improviso Tiago Valezim Adriano Ferreira Giovanni Lima Bruno Leonardo Marco Antônio Vitor de Almeida Henrique Mariano Gabriel Lopes e Lauro de Oliveira muito obrigado e nós vamos ao encontro do mais raro e nós vamos